Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, manhã do dia 16 de novembro, 13 de novembro, quarta-feira, vamos aqui para os destaques do nosso informativo. Ontem a gente fez o destaque à tarde, a gente está com os compromissos ainda aqui na capital, mas hoje a gente já está fazendo no horário quase que habitual, são 6 horas e 48 minutos, vamos fazer agora o nosso destaque, e logo mais o nosso editorial, vamos aqui para o primeiro destaque, homem de 55 anos de idade está desaparecido desde a última sexta-feira, 11, aí é o senhor Inácio Pereira de Novaes, você confere na matéria, detalhes sobre o seu desaparecimento. O nosso segundo destaque é o nosso editorial de ontem, que fala em manifestações de todo o Brasil, eu me emociono e serve de exemplo. Esse editorial foi feito ontem à tarde, por isso que a venda está aqui, mas daqui a pouco ele será substituído por outro. Estamos aqui em JC Esporte com Carlos Iroles, só do dia 15 de novembro, tudo do mundo esportivo em pleno feriado para você. O nosso quarto destaque, manifestantes completam 14 dias em frente ao quartel do 25º Batalhão de Caçadores em Teresina. No quinto destaque, nesta quarta-feira, 16 de novembro, tem reunião de Alcoópolis Anônimos. Participe. E para encerrar aqui o nosso destaque, em nome do nosso amigo Elton, da Elton Autopeças, mãe e filha de três anos ficam sob a mira de revólver durante o assalto no centro de Floriano. Isso foi na noite de ontem, por volta das 19h30, e você confere os detalhes aí nesta matéria. Encerrando por aqui o nosso destaque, daqui a pouco o editorial de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você. E aí E aí